Oi, gente! Tudo bem? Bom dia! Olha, eu tô aqui na escola de música, ó, piano, computador, caixinha de som, tudo aqui pra gente estudar música e é tão gostoso, né, gente? Eu adoraria de verdade poder dar aula pra todos vocês aqui presencial, porque, gente, a aula presencial é uma maravilha também. Bem, mas não dá, né, gente? A gente tá longe, tem gente de talvez todo o estado do Brasil me assistindo, então nem sempre eu consigo atender, mas eu quero falar uma novidade pra você aqui nesse espaço também que eu estou atendendo por aula online. A gente não pode estar presencialmente, mas a gente pode estar online e eu faço atendimentos mensais. Então, eu gostaria de falar pra você, ao invés de você investir em cursos, que já tem aula gravada, tenta fazer aula comigo online, porém por videochamada, não é gravado. Nas aulas comigo, eu faço todo o sistema que a gente trabalha normalmente, que é a gente faz exercícios juntos, a gente canta música junto, a gente compõe se necessário, a gente faz exercícios, você vai ter exercício pra fazer durante a semana. Então, todo o mapeamento eu faço. Então, você tem a oportunidade de ajudar comigo através de videochamada e eu tenho certeza que você vai amar, assim como tantos outros alunos de todo o Brasil já tiveram essa experiência. Então, eu vou deixar o meu número de WhatsApp aqui. Se você quiser, manda mensagem direto comigo e a gente vai estudar junto por videochamada. O preço é muito especial. Então, eu espero você!